E ai e o mundo já voltaram Aaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa Sos dias ontem pelo dia Aaaaaaaaaaaaaaaa Sos dias ontem pelo dia Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa E ai meus amigadores da rua Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Só menos eu prazer nesse aqui no vão Nessa festa maravilhosa De virar na peste Minha amigureza Que beijam a festa Que Deus me jaque a festa Prefeitura, mas para a minha sala, e para a balança, e para a palestra, para a palestra. Fala aí, senhoras e senhores. Preciso de dizer, o meu coração chama de caixa para você Preciso de dizer, o meu coração e fecha, o meu coração de maçã de um de piricol Oh! Se vai com a salinha! de piricol Oh! Oh! Cadinho, cê gosta mais de rendimento ou mais? Já sim, senhores mais de rendimento Oh! Oh! Pra mim não faz por rendimento Oh! Oh! Pra mim não faz Eu to de novo e me chamo de você! O que é isso? O que é isso? O que é isso?